Vou chamar sua atenção para essa história desse caso, o pedreiro Nivaldo de Oliveira foi preso hoje pela polícia sob a suspeita de ter matado um taxista em março deste ano. O crime aconteceu num prostíbulo, no bairro Lourival Parente, na zona sul de Terezina. A vítima foi José Idelmar Lima, que estava sentado na calçada, de costas para a rua, quando levou um tiro na nuca. O crime seria resultado de uma quebra de acordo, veja só, a quebra de acordo depois de um acidente de trânsito. Segundo a polícia, o suspeito foi reconhecido por testemunhas. Vamos ver na reportagem de Tiago Mello. O investigado foi preso enquanto trabalhava como pedreiro na zona leste de Terezina. Nivaldo Fernandes de Oliveira é apontado como autor do assassinato do taxista José Ildemar Lima, na noite de 14 de março deste ano, em um bar no bairro Lourival Parente, zona sul da capital. O suspeito foi reconhecido por uma testemunha. Os elementos todos da investigação criminal de homicídios apontam para ele. O delegado Danúbio, seguindo a investigação preliminar, deu seguimento à investigação. Tem autos de reconhecimento de pessoa, tem exames periciais de local, tem a recoglição visuográfica, tem a busca e apreensão da arma do crime. Os indícios são tão robustos e harmônicos que o juiz, ao compilar os autos, despachou para o promotor, que o promotor não teve dúvida em opinar, se manifestar pela decretação da prisão preventiva. Ildemar, conhecido como Zé Grandão, estava em uma mesa de costas para a rua e foi atingido na nuca. A arma, supostamente usada no crime, uma carabina de fabricação artesanal, foi apreendida durante buscas na casa do suspeito. Segundo a apuração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a morte foi uma vingança, motivada pela quebra de um acordo de um acidente de trânsito. Os caminhos da vítima e do acusado se cruzaram pela primeira vez, dia 3 de maio do ano passado, na zona leste de Teresina. Eles se envolveram em um acidente automobilístico. Nivaldo estava de moto, foi atingido e terminou indo parar no Hospital de Urgências de Teresina. O táxi fugiu. Só depois de se recuperar, o pedreiro foi à delegacia e conseguiu o endereço do causador do acidente. Ele, então, procurou o Ildemar e os dois fecharam um acordo para ressarcimento de despesas relacionadas a medicamento e também aos danos materiais causados na motocicleta de Nivaldo. Só que o taxista não teria cumprido com o combinado e isso gerou um conflito entre os dois. Ele foi ao ponto de táxi, conversou com ele, depois tiveram uma grande discussão e daí passou não a ter mais entendimento, gerou um conflito e ele começou a planejar o crime. É tanto que no dia dado que foi consumado, ele premeditou todo o crime, fez todo um planejamento, ele seguiu o taxista até na zona norte. O taxista, por volta das 21 horas, pegou um passageiro e foi até uma casa de encontro libidinosa aqui no bairro Lorival Parente e lá, coincidentemente, sentou na mesa como cliente ingerindo bebida alcoólica e deu as costas para a rua. E ele chegou por trás, parou a moto na rua, adentrou pelo portão com a espingarda ficando curto e simplesmente a traição atirou e o disparo pegou aqui nessa região da nuca do rapaz, onde ele teve morte no local. Nivaldo prestou depoimento na sede do DHPP e seguiu para a central de flagrantes, onde permanece à disposição da justiça. A prisão dele é preventiva e entra como parte da operação Semana da Polícia Civil.